Amados Mestres, à medida que avançam no caminho da iluminação, vocês chegarão a uma melhor compreensão da Lei Cósmica e do funcionamento do Universo. Acolhemos com alegria a oportunidade de ocasionalmente oferecer-lhes uma melhor compreensão de alguns dos conceitos da criação e da complexidade do recipiente físico. Portanto, gostaríamos de dar-lhes uma explicação detalhada da composição do corpo etérico e sua importância no processo da ascensão. O corpo etérico ou T etérica, que é muito mais refinado em substância do que o corpo terreno, refere-se à contraparte invisível do corpo físico. O corpo etérico é composto da aura física, que transmite o estado físico de saúde por meio das várias cores, assim como as distorções ou sua ausência dentro do padrão da T etérica. As emoções de dor, sofrimento e ressentimento são formas pensamento que os impedem de acolher e de se tornar um portador de luz a que foram destinados. O campo aurico é um campo de força eletromagnética invisível, que circunda o corpo físico. Amplifica a energia para vocês e irradia padrões de frequência vibratória a partir de vocês. A aura do corpo mental dentro da T etérica é quase inexistente naqueles que estão capturados nas restrições da terceira dimensão e da quarta dimensão inferior, porque eles percebem o mundo dos eventos através de um filtro de ilusão criado por suas crenças, pensamentos e ações do passado. Quando se existe em um ambiente de terceira e quarta dimensões, a força dominante no corpo emocional é o plano astral. Consequentemente, uma vasta maioria das pessoas está sob a influência da sua personalidade consciente básica e do corpo de desejo egoico, que é constituído dos anseios não satisfeitos do passado, assim como dos desequilíbrios emocionais e sentimentos de indignidade ou falta de amor. Uma das etapas mais dramáticas do processo de ascensão é passar pelas distorções do sistema emocional de crença da consciência de massa para estabilidade, frescor e harmonia das dimensões superiores. Nunca se esqueçam, o medo lança fora o poder. O sistema geral de crença da consciência de massa se alimenta de pensamentos negativos e hostis e por uma resistência aos novos conceitos e mudanças. A maioria das massas está congelada em uma realidade de dor e sofrimento, mas não está disposta a catar as novas e expansivas ideias que os libertariam do seu aprisionamento de limitação ou autoimposto. É de vital importância que vocês permaneçam firmemente ancorados e equilibrados dentro do âmbito aceitável da dualidade, enquanto funcionam em uma realidade das etapas finais do ambiente tridimensional. Vocês também devem se esforçar para estabelecer harmonia emocional e serenidade no mundo ilusório da quarta dimensão, conforme buscam sabedoria e se empenham em se aclimatar ao plano mental da quinta dimensão inferior. Devem estar sempre alertas aos sussurros da sua alma e do eu superior. Ademais, é importante que compreendam que vocês não têm apenas um eu superior, mas muitos fragmentos ou centelhas do seu eu superior espalhados por todo este subuniverso. O processo ascensional implica a integração e assimilação gradativas da subsequente faceta de frequência dimensionalmente mais elevada do seu eu superior. Estão no processo de expandir sua luz e sua percepção consciente. Sua transformação para a automestria, assim como o processo de ascensão, serão acelerados significativamente, uma vez que tenham expandido sua linha de vida pessoal de luz, um tubo etérico de luz, que é a sua conexão central à sua divina presença eu sou. Vocês estão também no processo de restabelecer sua conexão ao rio da vida, por intermédio do seu antacarana pessoal, ponte de luz do arco-íris, que contém a pura essência do Criador, chamada de partículas adamantinas. Ao longo das muitas eras passadas, a humanidade reduziu a conexão com o rio da vida, luz, de modo que, na maioria das pessoas, tornou-se apenas um fielzinho. Cada um de vocês possui uma esfera de luminosidade, que é produzida pelos padrões vibratórios do seu campo áurico e sua canção da alma. A ascensão significa equilibrar todo o sistema de chakras do corpo, o que irá facilitar a limpeza, o refinamento e o equilíbrio do corpo etérico e do campo áurico. O objetivo é retornar o seu corpo etérico e campo áurico ao Projeto Divino Perfeito, que é o Projeto Humano para sua forma corporal original, chamado Corpo de Luz Adão, Eva Kadimon. Nós os observamos por meio das faixas de cores dentro do seu sistema de múltiplos corpos, físico, mental, emocional e etérico, que foram criados pelos seus pensamentos, ações e obras, ao longo de suas muitas existências através das eras. Sua assinatura energética se constitui dos padrões de frequência vibratória que vocês emitem dia após dia, por meio dos seus pensamentos, ações e obras. A assinatura energética pode variar muito quando vocês estão funcionando em um ambiente de terceira e quarta dimensões. Todavia, conforme progridem ao longo do caminho da iluminação, sua assinatura energética se torna, aos poucos, mais harmoniosa e melodiosa e, finalmente, se torna uma parte permanente da sua assinatura da canção da alma. O avanço de sua alma é monitorado pelas frequências da canção da alma e não pelas suas ações cotidianas. A canção da alma é composta por padrões vibratórios da quarta dimensão média e de dimensões mais elevadas de amor incondicional, sabedoria, equilíbrio e harmonia. Como mestres de si mesmos, a assinatura energética e a canção da alma se fundirão em uma mandala celestial de sons e cores, pelos quais vocês se identificarão nos reinos superiores. Vocês são identificados pela luminosidade de sua luz interior. Quanto mais luz vocês incorporarem em seu recipiente físico, mais intensamente sua aura brilhará. O Espírito Santo, ou o seu eu mental superior e a inteligência superior perspicaz, que monitora e regula as infusões de luz e os dons do Espírito que lhes são atribuídos de acordo com o seu nível de consciência espiritual e necessidades atuais. As dispensações espirituais são também monitoradas e dispersadas pelo eu mental sagrado, que é o intermediário entre sua presença eu sou, eu divino, e vocês. A meditação ajuda a disciplinar a mente inferior e o ego, para que vocês possam se sintonizar, de modo consciente, com as reflexões de sua mente superior. Requer paciência e disciplina para interromper a tagarelice mental, que é a norma para aqueles que estão desligados de sua consciência superior. Nós os incentivamos a praticar a meditação ativa e passiva. Um decreto, ou afirmação, é uma oração com poder. Deve ser uma afirmação concisa, objetiva, expressa com confiança e a garantia de que será manifestada da forma adequada, no momento apropriado. Se a afirmação for enviada com a intenção amorosa para o bem maior, vocês alinham sua vontade com a do seu eu superior e a lei universal garantirá que os seus pensamentos cocriadores e aspirações serão combinados com aqueles de outros de mente semelhante. Assim, eles serão intensificados em força e poder. A meditação silenciosa é ouvir uma resposta do seu eu superior, do seu anjo guardião ou do Espírito Santo. Lembre-se, uma pessoa que está centrada em seu coração sagrado e em sua mente sagrada, pode transmitir verdades cósmicas e pensamentos inspirados para milhões de pessoas, enquanto as vibrações amorosas do seu campo aurico abençoam a todos com quem entrar em contato. A serenidade e a alegria são qualidades da alma. O amor inteligente ocorre quando a alma se torna força dominante internamente e a personalidade da mente sagrada é colocada sob controle. Quando se dissolvem, com sucesso, as membranas de luz que guardam a entrada da sua mente sagrada, vocês obtêm acesso ao seu depósito pessoal de sabedoria divina. Permitam-nos recapitular alguns dos muitos sintomas da Ascensão que vocês, os iniciados no caminho, estão enfrentando neste momento. Vocês se afastam de atividades e eventos sociais que eram aprazíveis no passado. Ruídos altos, multidões e atividades turbulentas perturbam-nos e vocês ansiam por recolhimento e talvez pela serenidade da natureza. Conforme suas frequências vibratórias se elevam e se tornam mais harmoniosas, vocês se desobrigarão da interação com as pessoas, eventos e lugares que emitem frequências dissonantes inferiores. Além disso, vocês terão cada vez menos em comum com determinados amigos e familiares, principalmente aqueles que são negativos, críticos e grosseiros em relação aos outros. Podem ter intensas explosões de energia, em que dificilmente conseguem ficar quietos e, às vezes podem se sentir tão leves internamente, que mal conseguem sentir a sua forma corporal. Outras vezes, podem se sentir tão pesados que estão quase afundando no solo e podem experimentar uma extrema fadiga. Sua forma corpórea está passando por uma intensa metamorfose em níveis etérico e celular e alguns dos sintomas não são agradáveis, principalmente para aqueles que existem em uma forma corporal mais velha ou um tanto debilitada. À medida que a Kundalini, fogo sagrado, começa a se elevar em sua coluna vertebral, o tubo etérico de luz, vocês podem enfrentar momentos de calor interior intenso, enquanto o seu corpo exterior parece frio e até úmido. Inicialmente, esse é o motivo pelo qual é melhor se empenhar por uma liberação gradativa do fogo da Kundalini, armazenado no chacra raiz, na base da coluna, para que possa de modo lento, integrar as frequências mais elevadas da luz divina. Mais rápido e mais, nem sempre são melhores quando se está no meio do processo de transformação da ascensão. Para os que estão nas etapas iniciais do processo, a experiência de integrar algumas das refinadas frequências de luz não será excessivamente dramática. Contudo, para aquelas sementes estelares que estão bem encaminhados no processo de ascensão, aqueles que concordaram em ser servidores do mundo e ajudar a purificar o caminho para os demais, pode ser um processo formidável e contínuo, à medida que integram as frequências cada vez mais elevadas de luz para compartilhar com os outros. Podem se sentir como se estivessem em uma montanha russa mental, enquanto enfrentam muitos altos e baixos emocionais. Estão se conectando e liberando muita energia impactada e padrões de frequência dissonantes desde um nível celular profundo. É de vital importância permitir que esses sentimentos venham à tona para que possam ser transmutados em substância refinada de luz. É importante que aprendam a tornar-se observadores do que está ocorrendo, enquanto o consideram, processam e corrigem, de modo objetivo, com paciência amorosa e compreensão do que lhes está sendo revelado. Seus hábitos alimentares podem mudar drasticamente. O que quer que escolham comer, sigam a sua orientação interior e monitorem como seu corpo se sente após ter ingerido qualquer coisa. O corpo elemental ou inteligência interior do corpo está despertando e, se prestarem atenção, irá direcioná-los para alimentação e dieta adequadas. Sempre se lembrem, a moderação é fundamental em todas as coisas. Podem sentir muitas dores e sofrimentos estranhos, para os quais não haja diagnóstico definitivo. Há muitos chakras secundários e pontos de meridianas no corpo físico. Enquanto as frequências mais elevadas de luz tentam fluir por todo o corpo, elas podem encontrar resistência nessas junções críticas, o que pode provocar desconforto. Uma das regiões mais comuns de desconforto é na área da coluna vertebral na parte superior das costas, entre as homoplatas. Podem se sentir como se estivessem perdendo a cabeça ou pelo menos a memória. Existem níveis multidimensionais no cérebro, de modo que, à medida que vocês elevam seus padrões de frequência, os níveis inferiores do cérebro serão gradativamente refinados. Portanto, vocês não precisarão mais ou não poderão acessar muito da sua história negativa do passado, bem como grande parte das trivialidades que aí guardaram. Terão acesso aos níveis mais elevados do cérebro, onde habita sua mente sagrada. A unificação entre a mente sagrada e o coração sagrado faz parte do processo de ascensão. Amados, vocês devem admitir, é um momento estimulante para se estar no receptáculo físico e, no entanto, o seu veículo físico está se esforçando para sustentar as frequências sempre crescentes, que vocês estão integrando a cada momento e no dia a dia. Muitos dentre vocês que não tiveram resfriados, gripe ou distúrbios intestinais durante muitos anos estão novamente enfrentando esses sintomas debilitantes e alguns de vocês perguntam o que estou fazendo de errado. Não estão fazendo nada de errado, meus corajosos amigos, é o que vocês estão fazendo o certo, que está causando alguns desses episódios desconfortáveis de dificuldade corporal. Reconhecemos o fato de que essas ocorrências não são agradáveis de se experimentar. Contudo, gostaríamos de oferecer-lhes outro aspecto da verdade para que reflitam. Novamente, muitos dentre vocês que estão profundamente imersos em um processo de transformação acelerado estão enfrentando esses sintomas desconfortáveis, como um modo de transmutar rapidamente as velhas energias negativas em seu recipiente físico. Podem chamar de transmitação ou batismo de fogo, uma queima e liberação de antigos padrões de frequência para permitir que as mais elevadas e mais refinadas células cristalinas da consciência se infiltrem e assumam o domínio internamente. Nem todos os vírus são ruins e nem todos os sintomas desconfortáveis que vocês experimentam. Vejam-nos como um meio para atingir um fim e servir a um propósito superior. Essas coisas também passarão, meus queridos. Pedimos-lhes que se cuidem, que prestem atenção como nunca antes aos seus vasos físicos e aos sinais ou mensagens que o seu sábio corpo elemental projeta sobre vocês. Como desfrutarão do belo mundo de amor, alegria e abundância que estão criando, se o seu precioso veículo físico não for vibrante e saudável. Reúnam-se conosco em sua pirâmide de luz pessoal, amados, e permitam-nos ajudá-los a passar por esse processo com facilidade, graça e também grande alegria. Que o resplendor de nosso Deus Pai, Mãe, imane sobre vocês e os preencha com a luz da vida eterna. Saibam que estamos sempre perto para orientá-los e protegê-los. EU SOU ARCANJO MIGUEL 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 EU EU